E falando em infraestrutura, projetos que têm ajudado no crescimento do Brasil foram apresentados hoje no terceiro dia de debates da Conferência de Desenvolvimento Regional. Os investimentos na segunda fase do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, já ultrapassaram os 420 bilhões de reais. Também foram apresentados projetos de transporte e logística que o Brasil tem em parceria com as nações da América do Sul. Energia, comunicação e principalmente transporte. Temas da Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional nesta quinta-feira. Uma das iniciativas do Brasil nessa área é o Plano Nacional de Logística e Transporte, o PNLT. Lançado em 2006, a previsão de investimentos é de 428 bilhões de reais até 2031. É um plano estratégico e com a visão prospectiva de médio e de longo prazo. Esse plano tem como objetivo básico o reequilíbrio da matriz de transportes, priorizando o transporte ferroviário, o transporte aquaviário. E também, entre os seus objetivos, está a redução das desigualdades regionais. Então, essa questão da infraestrutura, ela obrigatoriamente passa pela ampliação da malha ferroviária para transporte de passageiros e cargas no Brasil. E a posição do governo federal, no sentido de disponibilizar recursos consideráveis para esse grande plano de logística, é condição sine qua non para novos patamais de desenvolvimento econômico do país. Para se ter uma ideia dos investimentos do Brasil em infraestrutura, o último balanço do PAC-2 revela. Já foram concluídos mais de 1.400 quilômetros de rodovias em todo o país. Há outros 8 mil quilômetros de obras em andamento. Nas ferrovias, são mais de 2.500 quilômetros de obras. Mais de mil quilômetros da Ferrovia Norte-Sul, 874 da Nova Transnordestina, 536 da Ferrovia de Integração Oeste-Leste e 84 quilômetros da Ferro-Norte. Além disso, 20 portos estão com obras e projetos de recuperação, alargamento, terminal de passageiros e dragagem, que é a desobstrução de uma área coberta por água. O programa já concluiu também obras em 15 aeroportos. Isso aumentou a capacidade de passageiros em 14 milhões por ano. Além das obras que levam desenvolvimento às diversas regiões do país, o Brasil também participa de iniciativas de logística e transporte por meio do Mercosul e da Unasul, que são parcerias entre os diversos países da América Latina. Tem 11 projetos que o Brasil participa. Tem o corredor bio-oceânico Paranaguá-Antofagasta, que é muito importante, une o Oceano Atlântico ao Pacífico, um corredor muito importante para o Brasil. E tem um outro projeto que eu posso também falar muito interessante, que acontece já na Bacia Amazônica, que é o acesso no Oriental aos rios da Bacia Amazônica. Então, significa aí um processo de aperfeiçoamento da navegabilidade desses rios.